Metais Rainha, a nobreza em sua casa. Uma empresa 100% brasileira. Fundada em novembro de 2003, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no extremo noroeste paranoense, a Metais Rainha atua na fabricação de metais sanitários, com uma ampla e moderna linha, proporcionando a você várias opções de design e acabamento. Com um amplo e moderno parque industrial, nossa empresa possui uma área construída de 5 mil metros quadrados e com capacidade de expansão para outros 6 mil metros quadrados. Sempre preocupada com o meio ambiente, a Metais Rainha está enquadrada nas normas ambientais, tornando-se assim uma empresa ambientalmente correta, visando sempre a melhoria da qualidade de seus produtos, sem esquecer das questões ambientais e do bem-estar dos seus colaboradores. Com uma expansão sólida, hoje nossa empresa atende todo o território nacional e exporta para países do Mercosul, atendendo assim as expectativas de um mercado cada vez mais competitivo e altamente exigente. Convidamos você para fazer um passeio em nossa linha de produção. Macharia Aqui é feita a moldagem em areia Shell, aquecendo as formas a 250 graus centígrados, produzindo os machos, que darão forma ao interior da peça. O processo conta com máquinas Shell Molding, que automatizam o trabalho e alcançam o nível superior de qualidade. Fundição Nessa etapa, os machos são introduzidos nas conquilhas, onde é adicionado o metal a 1.200 graus centígrados, dando origem à peça bruta. Com a aquisição das máquinas conquilhaneiras, o processo de fundição atinge um alto padrão, reafirmando nosso compromisso, com a busca incessante pela qualidade de nossos produtos. Usinagem Este setor é responsável por todo o processo de roscas, guias, furos e frezagem das peças. Como profissionais altamente capacitados e equipamentos precisos, é nesta etapa que descartamos as peças que não atingiram a tolerância mínima para o nosso nível de qualidade. Ferramentaria Ferramentaria proporcionando agilidade e continuidade para a nossa cadeia produtiva. Afinação Esta é a primeira etapa do acabamento final. Após usinadas, as peças seguem para o processo de lixas e polimentos, retirando pequenas imperfeições e suavizando as linhas da peça. Galva no plastia Neste setor, as peças recebem seu acabamento final, onde uma camada de níquel e cromo é adicionada à superfície das peças, rendendo um ótimo acabamento e valorizando o design e a forma de nossos produtos. Almo Charifado Após concluídos os processos de acabamento, as peças seguem para o almo Charifado, onde são armazenadas corretamente, enquanto aguardam a demanda para seguirem ao próximo estágio. Montagem Aqui, nossos colaboradores reúnem os diversos componentes e seguindo um processo lógico, montam a peça completa, com uma atenção minuciosa a pequenos detalhes. É neste setor que as peças são montadas e testadas e quando possuem pequenas falhas de acabamento, as peças são descartadas para que o nosso produto chegue até você com a máxima qualidade. Contando com representantes em todo o Brasil e também em países do Percosul, a Metais Rainha leva até você metais sanitários com design moderno, perfeição de acabamento e vida útil muito além das expectativas, proporcionando a realização do seu projeto com a qualidade que você merece. Contradição de mercado e presença efetiva a Metais Rainha garante seus produtos. Metais Rainha respeito ao meio ambiente valorização dos colaboradores compromisso com você consumidor e orgulho de ser brasileira. entre em contato com nossa equipe pelo nosso telefone ou se preferir acesse www.metaisrainha.com.br será um prazer atendê-lo. www.metais répames.com.br www.metais輕.com.br www.metais через